Ai Bi, força! Ai Bi, cuidado que a onça tá aqui embaixo, ó. Aqui a onça, ó. Cuidado. Vai! Ih, filho, você vai escorregar agora! Você vai escorregar? Vai! Vai, filho, pula! Vai! Pode descer, vem. Você vai escorregar. É igual escorregador, pode vir. Olha lá, é lá em cima, filho, ó. É lá em cima. Vai! Vai! Isso! Você viu que legal? Tá sozinho, hein? Vai, vai! 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 O que é isso? O que é isso?